Bata todo mundo no meu braço Isso, bata o pé, vem batendo pau, vai sim Todo mundo cantando bem alto comigo, ok? Vamos lá Mais Vamos lá Hoje tá assim, saudade, tava morrendo de saudade Algun 61 e-Motorno Oito Amém. Abre a te ver, abre a te ver Abre a te ver, abre a te ver Abre a te ver, abre a te ver Abre a te ver, abre a te ver